O CINDILOGES começou por o ideal dos empresários de Foz. Já existem associações, outras instituições que procuram trabalhar em prol da área logista, da área varejista, de uma maneira geral. Mas a verdadeira representatividade na área comercial não deixa de ser, de acordo com a legislação trabalhista, o sindicato patronal, o sindicato empresarial. Ele que responde por todas as ações, tanto civis como trabalhista, dos empresários, logistas e varejistas. E, nesse caso, esses empresários, naquela época, acharam que precisavam ter essa representatividade. Porque eles estavam tendo falhas em outras ações e precisavam se fazer presente nisso aí. Por isso que houve a existência e a fundação, naquela época, há 28 anos atrás, do CINDILOGES de Foz do Iguaçu, que recebeu, durante esse período todo, várias transformações. Que hoje estamos aí representando o CINDILOGES com verdadeira condição de representatividade junto às instituições que assim exigem. A nossa região, isso são chamadas de bases, bases territoriais. Assim como a classe laboral também, que é a classe trabalhadora, existe a base deles. Nós temos a nossa, que representa Foz do Iguaçu, Santa Terezinha, São Miguel e Itaipulândia. Todos esses municípios congregam mais de 4 mil empresas que hoje nós representamos. Nós representamos não só na atividade, em representatividade política, mas nós temos um foco principal. Você vê aí discussões de sindicatos e a gente sempre procurou separar a condição de sindicato de trabalhadores e sindicatos empresariais. Nós defendemos o empresário, principalmente com relação à legislação trabalhista, além de todas as ações de representatividade política, representatividade de desenvolvimento. Mas a exigência maior é com relação à legislação trabalhista. E isso nós temos que defender o nosso empresário de acordo com o que determina a legislação. Quando nós assumimos o Sindicato de Loja de Foz do Iguaçu, nós colocamos como foco principal isso. Porque você vê aí em outras, não só cidades de médio porte, capitais e assim por diante, ainda existe uma série de restrições com relação à discussão de trabalhos em feriados, domingos. E isso nós tomamos como a nossa diretoria, tomamos como foco principal. O empresário precisa ter liberdade de trabalho, ele precisa saber o que ele quer. Os nossos colaboradores, que são as pessoas que trabalham conosco, também precisam planejar a sua vida. Se nós, empresários, tivermos um planejamento livre, uma liberdade livre de trabalho, automaticamente nós teremos, nós temos condição de ter bons resultados e automaticamente também renumerarmos bem aquelas pessoas que trabalham conosco. Então nós tomamos como foco principal isso. E hoje nós somos felizes por isso, porque nós conseguimos as liberdades de trabalho. Nós tínhamos muitas restrições. A classe laboral sempre trabalhou para que essas coisas não acontecessem. Nós geramos muito mais empregos, criaram mais redes de supermercado em Foz. Vocês são prova disso. Nós temos os shoppings também, que são administrados pela nossa Convenção Coletiva de Trabalho, que hoje a legislação trabalhista, eu sempre falo em legislação trabalhista. Não sei se você notou isso. Por quê? Porque essa legislação é que determina algo que coordena todas as ações do comércio, que chama-se Convenção Coletiva de Trabalho. E a nossa Convenção Coletiva de Trabalho, graças às ações dessa presidência e da diretoria do Sindilogio de Foz e os empresários que não deram essa condição, nós temos uma Convenção Coletiva de Trabalho, uma das mais modernas, olha lá se não for a mais moderna do país, que dá condição de trabalho para todo mundo, a liberdade principal, principalmente para o consumidor, saber que no domingo, no feriado e assim por diante, em outras datas especiais, poderão fazer as suas compras tranquilamente, como você pode notar agora. Eu estava até brincando que nós temos agora jogos da Copa, feriados, aniversário de cidade, vamos supor agora dia 23, padroeiro, e assim por diante. Foz não, o Foz está tranquilo, todos nós, inclusive você pode ver as reportagens aí, eu estava vendo com o Reginaldo, e as reportagens nossas já estão definidas, abre quem quer, trabalha quem quer, desde que obedecendo as normas trabalhistas. Obedeceu, é natural que eles podem abrir. Nós temos quatro dias só ao ano que o empresário tem que obedecer, e fechar suas portas, sim, que é 1º de maio, 25 de dezembro, que é Natal, dia de ano e o dia de Páscoa. E assim o Brasil inteiro, quase todas as convenções coletivas do trabalho, estão voltando para isso. Inclusive, a gente já defendeu vários anos em congressos nacionais, nós já defendemos a nossa convenção coletiva, não só uma vez só, nós defendemos já por três vezes, a nível de Brasil isso aí. E nós fomos felizes por isso. Por isso que o Sindilogio de Foz hoje, ele, não só graças a essa convenção coletiva, mas nós crescemos muito. Hoje nós temos uma responsabilidade muito grande, que nós somos um dos vice-presidentes da Federação do Comércio do Paraná, e na área varejista, o interior inteiro do Paraná. Nós somos o representante disso aí. E a nível de Brasil também. Nós estamos entre os 25 e 26 sindicatos empresariais do Gistas do Brasil, nós fazemos parte de todo um conjunto administrativo a nível de Brasil. Isso é orgulho de ser presidente do Sindilogio de Foz. Nós já estamos hoje em Foz, graças à participação e a essa parceria forte que nós temos com a Federação do Comércio, nós hoje passamos mais ou menos entre os SESC que foram construídos aqui, que hoje, se nós atualizarmos os valores dessa obra, ela passa de 30 bilhões. Na época, ela custou 14, fora os imobiliários. Esse SESC que nós temos aí. E nós temos a recuperação do SENAC, que foi feito, e outra, a qualificação de mão de obra, que passa mais de 3 mil. Então, uma grande parceria que Foz do Baçu recebeu, graças a essa participação dos SESC, junto com a Federação do Comércio, onde nós somos os vice-presidentes hoje. Nós temos a Maratona Internacional de Foz do Baçu, nós tivemos já vice-prefeito de Foz do Baçu, o Sindilogios teve participação na revitalização, mas muito forte também, na revitalização da Avenida Brasil. Nós, o Sindilogios de Foz do Baçu, já teve a Secretaria de Indústria e Comércio de Foz do Baçu na mão. Entendeu? Então, a representatividade nossa do Sindilogios, eu acho que, acho não, eu tenho certeza disso. Agora, nós estaremos entregando mais de 600 certificados de qualificação de mão de obra, que foi gestão do Sindilogios, num projeto de 2009, que nós buscamos, pensando tanto na Copa do Mundo, mas também, nós pensávamos assim, com relação à Foz do Baçu, poxa vida, senhor, as pessoas sempre falam que nós temos mais de 40 mil pessoas na informalidade. O que o Sindilogios de Foz do Baçu, com a Federação do Comércio, com o SESC, com o SENAC, inclusive a CNC também, poderia fazer para Foz do Baçu, para deixar um grande legado para a cidade? Aí o Sindilogios pensou assim, ah, vamos então, já que está vindo a ideia da Copa do Mundo, a ideia das Olimpíadas, ah, vamos buscar então, vamos aproveitar o momento e criar um projeto para que a gente consiga qualificar um pouco dessas pessoas de Foz. Aí nós buscamos isso. E nós fomos felizes nisso aí. Naquela época, em 89, ninguém pensava nisso ainda, A Federação do Comércio, ela buscou 24 mil vagas para a qualificação da mão de obra, dos quais Foz do Baçu foi inserido no meio, entre as três ou quatro cidades que foram premiadas por isso. E nós conseguimos fazer o ano passado, no mês de novembro, só no ano, nós conseguimos colocar 1.047 pessoas altamente qualificadas para trabalhar no comércio e na rede de hotelaria e principalmente direcionado ao turismo de Foz do Baçu. Porque se o turismo estiver bem, o comércio vai estar bem. Se as pessoas receberem bem, os investimentos vão acontecer bem. Então nós começamos a fazer isso. E essa semana nós pegamos um relatório que o Senac, durante o final do ano passado, mais desse ano, fez mais de 3.500, qualificação do maior, mas qualificação de alto nível reconhecido pela Secretaria da Educação e do Ministério da Educação, inclusive com o plano Atec e assim por diante. Isso é uma ideia do que o Sindy Lojas faz pelos empresários e pela cidade de Foz. Além desse foco principal da liberdade do trabalho, nós temos isso. Nós, dia a dia, lançamos novos produtos. Nós temos esse núcleo de psicologia junto ao empresário, que nós chamamos esse NUP, que nós denominamos como NUP, porque nós sentimos que o empresário de Foz, sempre naquelas entrevistas que eles dão, ah, que o empresário de Foz sente muita dificuldade devido a grandes concorrências e esse negócio, e falências de setores da economia de Foz que houve decréscimo, outros setores estão crescendo, e automaticamente, não só o empresário, mas os colaboradores também sofrem com isso. Então, a ideia surgiu de nós criarmos esse núcleo de psicologia empresarial aqui conosco. Por isso que o Sindy Lojas sempre foca a mudança cultural e educacional, não só do empresário, mas dos colaboradores também, para que a gente tenha um grande sucesso nas coisas que nós queremos fazer. Porque nós temos um objetivo principal, lucro. Lucro e resultado. Se nós tivermos lucro e resultado, todos nós vamos ser felizes, não só os empresários, mas os colaboradores também, que deverão receber bem. Nós temos uma gana de convênios, porque nós trabalhamos sempre o seguinte, a sobrevivência, não só do Sindy Lojas, não pode depender das contribuições obrigatórias. Nós temos que colocar um foco principal, que os empresários têm que contribuir com o Sindy Lojas, mas com satisfação. Eles têm que contribuir conosco, sabendo que eles estão recebendo alguma coisa em troca. Por isso que nós criamos essa série de ações, que são esses núcleos, são os nossos convênios, nós temos convênio com educação, na área de saúde, e nós temos esse núcleo que está saindo aí, que eu acho que é um futuro muito grande para o empresário. E esse setor de desconto nosso, há pouco tempo atrás, a gente não gosta de comentar muito, mas há pouco tempo atrás, nós fomos procurados, por grandes empresas multinacionais, procurando a ação desses descontos. Nós fomos em busca do SCPC também, que é a Boa Vista, é uma das grandes empresas que são parceiras nossas. Nós somos parceiros com bancos. Então, o Sindy Lojas de Foz, é aquele pequenininho que está presente, pequenininho no modo de dizer, mas que tem um coração muito grande para atender muito bem a quem nos procura. Nós sempre trabalhamos com planejamento. E nós criamos um plano estratégico, junto com a diretoria, através da Confederação Nacional do Comércio, e a nossa diretoria, e foi elaborada até o ano de 2020. Então, passou quatro anos, nós já tínhamos completado todas as nossas ações. E aqui, nesse plano estratégico, nós setorizamos o Sindy Lojas em grupos de ações patrimoniais, de comunicação e assim por diante. Nós planejamos. E nós já estamos partindo para que a gente possa planejar, criar um novo planejamento para os próximos anos do Sindy Lojas também. Isso aí vai acontecer naturalmente. Uma boa representatividade, responsabilidade, transparência, obrigatoriedade. Essas são as premissas. Transparência naquilo que se faz. Os empresários de Foz, eles podem saber que o Sindy Lojas, ele tem representatividade a nível nacional, e eles podem sentir orgulho de participar na nossa categoria. Isso é certeza absoluta. Legenda Adriana Zanotto